Vamos aqui então criar a lista dentro do nosso XML, que vai ser os dados que vão alimentar o nosso data grid, o nosso banco de dados. E aqui nós mesmo criamos as nossas tags. Então vou criar uma tag principal chamada curso e dentro dela eu vou criar os itens, que seria cada valor, o dado do banco de dados. Então vou chamar de curso apenas aqui e dentro desse curso nós vamos colocar as informações. Vamos supor, vai ter um ID, vai ter aqui além do ID uma descrição, estou fazendo rápido porque esse aqui já foi mostrado no primeiro curso. Nós utilizamos também um XML, não para banco de dados, mas nós utilizamos para passar informações e valores. Então nós fizemos aqui basicamente esses itens também. Descrição pode ser, vamos supor que fosse aqui nossos cursos, um curso de ASP, .NET, além de descrição, eu lembro que nós colocamos outros campos também como valor. valor, valor aqui eu vou colocar um valor para cada um deles e pronto, esse aqui é o meu item. Poderia colocar várias outras informações ali, depois quando eu jogasse dentro do data grid, cada item desse aqui vai ser uma célula. Então quanto mais eu acrescentar, mais informações obviamente eu vou ter lá. Vou dar um CTRL C, não precisa colocar muito que já vai dar para vocês entenderem aqui. Esse aqui vai ser o meu ID 2, vamos fazer somente 4, curso de C Sharp, por exemplo. Vou colocar aqui alguns valores, nossos cursos aí são bem em conta. Então se vocês quiserem dar uma olhada no site lá, curso de Java, vou colocar aqui um valor para ele também. Curso pode ser um outro aqui de Visual Basic, só trocando os IDs aqui. Isso não vai fazer diferença nenhuma, se você só quiser copiar e colar e deixar o mesmo conteúdo, você vai entender da mesma forma que ele vai puxar lá. Então aqui curso de Visual Basic, ok. Perfeito. Então temos aí já as informações dentro do nosso XML. Como que eu faço para puxar esses valores aqui? Vamos salvar essa informação. É ideal dentro de um data grid aí, que seja puxada as informações ao iniciar a página. Poderia também vir aqui, assim como no AXE, criar uma nova fonte de dados, tá joia, e puxar o arquivo XML. Poderia fazer dessa forma aí também, ele vai criar um data source e trazer essas informações. Porém, eu quero mostrar para vocês como fazer isso, como criar e passar essas informações de forma programática, ao iniciar o meu formulário. Então aqui dentro do nosso gerenciador de arquivos, nós temos o nosso data grid criado, e aqui eu tenho dois arquivos para ele, que é esse ASPXCS, vou dar um duplo clique nele que ele vai abrir, onde nós temos as funções. Foi explicado também no anterior. Aqui dentro da pageload, a pageload é a função que chama a abertura do meu formulário, a abertura da minha página em si. Eu vou então informar que esse meu grid, que se chama, não sei como que nós não definimos aqui um ID para ele, ele se chama gridview1, ele vai receber as informações dos meus dados aqui .xml. Beleza, tranquilo, tranquilo. Como que eu faço isso? Vou clicar aqui em data grid, onde está a minha função, eu dou um duplo clique aqui e ela abre, tá joia. Vamos aqui então fazer o seguinte, a primeira coisa nós temos que criar um data source, com um data source para poder linkar isso aí. Então, eu vou fazer o seguinte, criar um data set, ele não vai funcionar de início aqui, não se preocupem, depois eu vou explicar deitinho, ele vai dar um erro ali no campo, mas é só porque não tem a biblioteca dele, nós vamos importá-la já já. Então, esse data set eu criei um outro objeto, pode ser qualquer nome aqui, tá joia como se fosse uma variável, chamada data set mesmo, com d minúsculo para diferenciar, e aqui eu inicio ele, então new data set, com a função aí, data set. Eu criei um objeto e passei essa informação da função data set para ele, ele não está aceitando ainda ela, porque não existe essa biblioteca como eu falei. Esse meu objeto que eu criei, que é o meu data set, ele vai então receber, eu leio as informações aí de dentro do meu xml, ele vai ser como se fosse o meu arquivo xml, Então, eu vou passar essas informações para ele através da função read, leia para mim o xml, e aqui eu passo os campos aqui, que é o request, que eu vou precisar do campo. Para aparecer esses valores aqui, é só você dar um ctrl barra de espaço, tá joia, ele mostra aqui, requestPcycleApplication, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, Request.PcycleApplication, aqui ó, isso aqui ó, ApplicationPath, para ele passar o caminho para mim. Esse caminho, como vai ser aqui uma string, eu vou concatenar, então vou colocar o mais, isso aí também eu já ensinei no curso anterior, vou colocar aqui banco, vou ter que colocar a barra, que é o espaço, banco é a pasta, tá joia, perdão, porque eu não expliquei isso, Eu coloquei ele dentro de uma pasta aqui, ó, percebam que eu criei uma pasta banco, deixa eu até tirar isso, porque eu não tinha feito anteriormente. Como que eu crio uma pasta? Só para poder organizar melhor ele, tá joia. Para criar uma pasta, você vem com o botão direito aqui, deixa eu tirar ele de fora dela, vamos entender, ó, arrastei ele para banco de dados aqui de novo, ele está fora da pasta agora, está sem referência nenhuma, vou deletar essa pasta, fazer como eu tinha feito anterior, só criei ela, porque depois eu vou fazer outros arquivos de banco, e eu quero isso mais bem organizado. Então, botão direito sobre banco de dados, adicionar, nova pasta, e aí ele cria ela, banco, perfeito. E aí basta eu clicar sobre o meu arquivo dados e arrastar para cima dela, perfeito, está dentro dela. Então, na próxima aula, não vou estender muito aqui, nós vamos continuar, vou explicar então agora aqui as informações do caminho, como que eu faço para linkar, então buscar esse arquivo aqui dentro do meu projeto, para que ele funcione e fique ligado aí com o meu data grid. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí